Essência Kids, coreografia em bom lugar A CIDADE NO BRASIL Música Antes de sabato escrever em bom lugar, a gente já não sabe o xime ximeá Chico avisar a roda não vai parar e quem se julga nada, cuidado pra nos vaiar Atitudes de amor devemos ampliar, mulato assar que pela curte escutar Pregar a paz sim, é questão de honra, pois o mundo real não é o rancho da famonha E pode crer mais de 500 mil anos, pode crer também em um dialeto suburbano Pode crer até em você que depois de ramos e fia, eu odeio fritagia Tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar sua cama Na força do verso a rima que panca, a hipocrisia profe que alicia nossas crianças Eu não preciso de óculos pra enxergar O que acontece ao meu redor Eles são doce pra depois tomar Hoje vão ter o meu melhor Eles pensam que eu vou buscar Desde pequeno eu não tenho dor Eu não preciso de uma dinara Pra saber que é o seu pior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.